E eu vou te buscar bem, nada vai faltar, tem Tudo que cê quer, vem, ser minha mulher, sem, sem É geral daqui, é geral, geral Vem, quero ver Chegue Rambambam Não tem muito sangue não e não se mete Se tem sangue é favorável a você, cê tá perto do sameb Então não pede muito e você toma um couro Ao mesmo tempo pede meio litro de soro Mas aí, você sabe tá sem sorte Meio litro de soro e adiciona meio de clorate Aí, você sabe assim que eu chego Essa é a resolução pra esse trouxa e vir com essa cara de pego Então, olha só, eu vou no free Essa cara falando estranha, cê tá parecendo nove de Barueri Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Porque cê nunca revele Não é nada de soro Pois se rima cê não tem ML E não tem 100ml nada Vai vir meu irmão Por isso na minha frente cê é dispensado ou dispensado Ou seja, cê repensa Porque o seu talento nunca tá na dispensa Até porque irmão, hoje cê tá entregue Eu sou o Nog de Barueri Cê rima ruim e ninguém negue Vamos para a votação Barulho pras rimas do Refel Barulho pras rimas do Mariano 1 a 0 Mariano Mariano Recomeça Mariano 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 Que pra mim você é só um doção É massa Esse é o desenrolo Eu te corto em oito pedaços Me chama de pizzaiolo Ae De massa de pizza o meu chegado Cê tem que entender o que é essência do improvisado Ae Mariano desdobra Hoje cê não é massa Hoje você é massa de manobra Entende? Porque essa é a obra E hoje eu troco de pele Igualzinho tá trocando cobra Ae cê tá entendendo? A imã é ligeira É porque seu boné tá parecendo bitorneira Bata o céu Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Bata ele Ae tio Ae Ae Seu sangue é raro foda-se Aqui agora regenera É raro temorragia Vai morrer numa fila de espera Então ae Hoje não dá no free Infelizmente Tem esse trouxa que vai ser UTI IML Eu rimo no capricho IML Porque seu idiota é muito lixo Ae Olha só assim que vai É foda e eu te explico no freestyle que aqui você já quer É massa corporal? Eu falo pra entender Eu ganho você na rima, no proceder e no IMC Então assim que eu te falo na moral O índice de massa corporal vai lendo seu van fundamental Vamo na família Vamo na família Minha rima é rara Morri esperando Uma rima que preste nesse cara Até porque Cê não manda uma boa rima Vai entendendo Que eu elevo a autoestima E não querer com a plateia disciplina Cê morreu porque deu vaco na sua via em cima da hemoglobina Então é diferente, você é patético Hoje cê morre que nessa batalha não tem nenhum médico Eu sei irmão, por isso que eu te espanco Cê morre porque acabo com o glóbulo branco Ae, cê tá entendendo? Não é protegido Pois na batalha você é só forageiro Cô pulo os brancos Eu sou do vento assim eu chego Cê com o preto e a glóbulo do alvinegro Então eu falo na questão A minha rima é da massa não Ela é da multidão É hora mano Só que eu sou mariano Cê representa preto Só que eu represento o ser humano Ae, cê tem que ter seu dinheiro Amiguinho Infelizmente não escreve seu pergaminho É preto, é mariano, eu sou singelo Pou no seu cú no cú no munhão E do seu camaro amarelo Ae, cê não adora o suco nove Aqui é o Pará-Vila V189 Munhaz e Mariano, sertanejo, eu tô no jogo Então eu chamo o bombeiro Nele eu vou tacar fogo Ae, cê tem que acabar me rio Infelizmente atrapalhei o seu carvinho Vai tacar fogo, agora sente o drama Vai tacar fogo agora você se achando Só um nego drama Ae, cê tá longe de ser Assim que é nada Cê não é o nego drama Essa cabeça aqui me coloca a casa Vamos pra essa batalha Vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho pras rimas do Mariano Barulho pras rimas do Refel Dois a um Mariano, Mariano pra cima fácil Valeu, mano, valeu o mesmo cachorro